Tinha uma bonequinha que era assim, meio cabeçudinha, anjinho, não tinha? Olha, olha os olhos, Sandy, aqui acabou. A trigo poderia enviar energias positivas para meu amigo Michel, que está passando por problemas. Boas energias, senhor. Infelizmente, ali acha que o KNG deveria estar no Dream Theater Brasileiro no lugar do professor. Não, olha lá. Aí vem. Jam time! Jam time! Nossa, não acabou nada não, viu? Um bom dia.